Bom, depois de ter feito então a resenha dos três primeiros episódios, hoje eu vou entrar em mais detalhes envolvendo o quarto episódio, de Batman Keeps Crusader, A Noite dos Caçadores, trama escrita pelo Ed Brubaker. Depois a gente volta pra falar com um pouco mais de detalhes dos três primeiros episódios. Na trama desse quarto episódio, o prefeito Jessup está farto do Batman e faz o comissário Gordon montar uma força-tarefa pra levá-lo à justiça. Enquanto a Montoya lidera a força-tarefa e encontra uma maneira de provocá-lo, Bullock e Flash fazem os seus próprios planos, trazendo de volta um criminoso fantasiado que pode colocar todos em risco. Eis então que a trama acaba sendo uma adaptação de Batman 405 e 406, edições que fazem parte do clássico de Frank Miller e Dave Mazuchelli chamado Batman 1, que trata-se do quadrinho que remonta às origens do Homem-Morcego em Gotham, considerado a melhor história de origem do personagem. A edição número 405 retrata a força-tarefa montada pelo sargento Gordon, tentando capturar o Homem-Morcego. Enredo esse que toma basicamente toda a primeira parte do episódio aqui, dentro da adaptação. Só que em Caped Crusader, nós temos a detetive Renée Montoya assumindo o papel aqui no quadrinho do James Gordon, sendo ela a chefe da força-tarefa. A animação inclusive resolve fazer algo importante, que não é somente criar uma única figura odiosa como policial corrupto de Gotham, tal qual é em Batman 1. Por mais que muitos policiais aqui sejam corruptos também, mas os holofotes ficam em cima de duas pessoas, que são o Bullock e o Flash, sendo o Bullock a representação da força, e o Flash o cérebro do time. Os dois personagens também são retratados como corruptos em suas primeiras aparições nos quadrinhos, com a diferença que o Bullock posteriormente se regenera e deixa seu lado corrupto. Já o Flash fica mais restrito a Batman 1, tendo somente uma aparição ou outra posterior em um quadrinho ou outro, mas sempre sendo retratado como um policial corrupto. Na sala de reunião da força-tarefa, é o momento que a gente vê algumas referências aparecendo, como por exemplo, os desenhos que fazem alusão às primeiras artes do Batman, ou mesmo o Batman com o Ifen, como ele era referenciado, nosso herói, em suas primeiras histórias. O fato do Bullock estar com o colar cervical também é uma referência a Batman 1. No quadrinho Flash conta uma história de quem havia enfrentado o Homem-Morcego, mas na verdade era só uma mentira de como o Batman pegou ele com a boca na botija em um momento quando ele estava sendo corrupto. Aqui quem acaba tendo o papel da piada que é feita na trama original é o Bullock. Pois bem, na continuidade do episódio, durante a tentativa de jogar a isca para pegar o Batman, também outros detalhes importantes saltam aos olhos de quem conhece os quadrinhos, como por exemplo a aparição dos policiais Driver e Hemi, que são dois detetives protagonistas da trama de Gotham Central. Obras essas que eram co-escritas pelo Bruce Baker, lembrando, nosso roteirista do episódio aqui e também produtor executivo da animação. Inclusive esse é um ponto muito importante, o Bruce Baker traz muito dessa narrativa de Gotham Central para a animação, focando não só no Batman, mas todos os detalhes que envolvem a força policial. A detetive Renée Montoya, por exemplo, era uma das protagonistas dessa série de quadrinhos muito elogiada, então não é à toa ela ter bastante protagonismo na animação também. Lembrando em conta que nós estamos falando sobre uma adaptação praticamente de Batman 1, é importante frisar que o quadrinho não tem somente o Batman como protagonista, mas também o comissário Gordon. Nós temos dois protagonistas nesse quadrinho clássico do universo do Batman. Conforme os acontecimentos do quadrinho, a animação segue com o Batman não deixando ser ludibriado pela polícia. Mas, outro ponto importante que nós temos em Batman 1 é a retratação da aproximação do Batman com o Gordon, algo que nós vemos um pouquinho aqui na metade do episódio, quando o Gordon encontra o homem morcego dentro do DPGC. É a retratação conturbada dos dois personagens no começo de carreira. Detalhe para o fato que no terraço da polícia nós temos um sinal, algo parecido com o bate-sinal que conhecemos dos quadrinhos. Passada então a metade do episódio e retratava Batman 405, agora nós vamos para a outra metade, que basicamente é uma adaptação de Batman 406. No quadrinho, o prefeito e a polícia, na sua imensa necessidade de capturar o homem morcego, não mede as consequências e resolve explodir um prédio em um bairro pobre de Gotham City para colocar a SWAT no encalço do homem morcego. Na animação temos algo parecido também. Após os conselhos da psiquiatra Dra. Harleen Quinzel, seguindo os ensinamentos do seu antigo professor Jonathan Crane, olha a referência ao espantário, quem sabe um foreshadow para o futuro da animação. Ela indica que o Batman será atraído por algum criminoso fantasiado. Assim, a animação coloca Bullock e Flash, objetivando sacrificar tudo e todos para atingir esse objetivo, que é capturar o homem morcego. Ao invés de nós termos uma grande explosão causada diretamente pela polícia, Bullock e Flash recorrem ao vilão mariposa, sendo aquele que trará o fogo necessário para deixar o Batman ocupado. O episódio até brinca na comparação com outro vilão conhecido no universo do morcego, que é o Vagalume. Vagalume é o antagonista mais conhecido dos quadrinhos por ser o piromaníaco, que o Batman sempre enfrenta. A animação resolve trazer o Firebug, conhecido no Brasil como Mariposa 2, que não tem a mesma fixação pelo fogo. Entretanto, a animação faz uma mescla entre o Vagalume e o Mariposa para construir esse novo antagonista, tal qual o Batman Animated Series havia feito no passado com a junção do Cardi Barro 1, 2 e quem sabe um terceiro ali também. Flash e Bullock colocam então o vilão para queimar um prédio na zona empobrecida de Gotham City, o Eastside, que também é uma versão do East Ends de Gotham City dos quadrinhos, que é considerado um bairro pobre e acabado da cidade. Após a fuga planejada no Mariposa, é hora do Flash e o Bullock colocarem em prática seus planos, chamando a sua arte e colocando o Batman dentro do prédio, pegando fogo pelas ações do vilão fantasiado. Enquanto o Batman salva as pessoas dentro do local, era uma boa oportunidade para capturá-lo. Aqui tem um ponto importante que nós devemos destacar, é que por mais que a animação tenha essa intenção de retratar e representar os anos 40, você tem ainda muito do anacronismo acontecendo. Além do detalhe que no passado a sociedade era bem, muito mais racista e homicóbica do que hoje, nos anos 40 não existia SWAT, nós teremos essa força policial a partir dos anos 60 somente. Mas aqui você vê uma espécie de SWAT aparecendo para ajudar os policiais, tal qual é no quadrinho do Batman 1. Então você tem uma mescla de detalhes de vários períodos compondo essa Gotham City dos anos 40. O restante do episódio mostra pouco a pouco cada vez mais o lado heróico do Homem-Morcego tentando salvar as pessoas do prédio em chamas e ao mesmo tempo fugindo da polícia, enquanto Bullock Flash se encarrega de ceifar o Mariposa, não deixando pontas soltas em seu plano. Um detalhe que é importante que nunca aconteceria em animações anteriores do universo do Morcego, visto a questão de classificação etária e coisa nesse sentido. Você ter policiais ceifando um bandido dessa maneira a sangue frio realmente é algo diferente. E é engraçado que o Batman pouco cruza o caminho com o Mariposa, ele só lida com o personagem em um pequeno momento, visto que a função do vilão é muito mais mostrar a frieza vil e corrupta dos policiais, mesmo assim sendo considerado heróis, sendo que do outro lado a história estreita mais os laços do Homem-Morcego com o Gordon, visto que o comissário observa no Batman uma pessoa que ainda está tentando ajudar a todos que estão presos no prédio pegando fogo, ao contrário da sua força policial que causou todo o perigo às vidas no local. Novamente, é uma adaptação de Batman 1. No quadrinho, Gordon percebe que a polícia era um ente muito mais perigoso, enquanto o Batman salvava todos, inclusive um gato. Na animação nós temos algo parecido, Gordon tendo um vislumbre sobre uma espécie de derrota, vendo os policiais corruptos se darem bem em diante do prefeito da mídia, sem necessariamente ajudar ninguém, enquanto o Batman, que era tratado como inimigo, era o cara que estava salvando a todos no prédio em chamas. E dentro da construção feita do episódio, nós temos uma trama que retrata muito bem os dois lados propostos aqui. É um pequeno momento de virada na percepção dos bons policiais dentro da força. Realmente, a corrupção é algo extremamente problemático dentro de Gotham City, e talvez esses sejam os inimigos, e não necessariamente o cara que se veste de morcego e patrulha à noite em Gotham. Um grande episódio para a animação dos meus preferidos dentro desses 10 episódios da primeira temporada. Uma boa retratação no que envolve então os quadrinhos clássicos do Homem-Morcego, quadrinhos envolvendo os policiais de Gotham, e ao mesmo tempo, tudo que envolve o cerne das tramas do universo do Batman. Mas e você, gostou desse episódio? Eu considero um dos melhores também da temporada? Ou tem pontos negativos a acrescentar? Vou aproveitar e agradecer também os membros do canal que estão aparecendo aqui embaixo, essa galera que ajuda a financiar este trabalho. Seja membro você também, com um valorzinho bem pequenininho de 3 reais, que quase não costa o seu bolso, você pode contribuir com este projeto. Dá uma olhando no botão Seja Membro. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E isso foi ficando por aqui, e até a próxima resenha de Batman Caped Crusader.